Bora fazer uma máscara? Primeiro, enche o balão até que ele fique do tamanho da sua caba. Prepare uma mistura de cola e água e rasgue jornal ou folha de caderno em vários pedacinhos. Com o pincel, espalhe o líquido no balão e vai colando os pedaços de papel. Se não tiver pincel, tudo bem, vai com a mão mesmo. Faça no mínimo três camadas e finalize colando papel toalha ou guardanapo. Deixe secar bem e estoure o balão. Na parte interna, cole mais papel toalha. Depois de seco, recorte a borda. Agora eu preciso da sua ajuda. De qual personagem você gostaria que essa máscara fosse? Eu vou escolher um dos comentários para finalizar. Me ajuda aí. Um abraço e tchau!